Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou Eu quero que peço pra Deus cuidar Que sua vida abençoa Vou comer pra você Oh, filhinhas, eu sei que pelo ser tão bem Tão bem, assim como ninguém revelou Ai, esquece da música Valdei, homem que peço pra Deus cuidar Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Nós adoramos aquele que faz Nós adoramos aquele que faz Nós somos seus ministros Não peguem o seu foco Nós somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Nós somos seus ministros Nós somos seus ministros